Conta-se que em meados da década de 1920, mais especificamente em março de 1926, duas das maiores figuras da história do Brasil, ligadas em especial à história do Nordeste Brasileiro, se encontraram na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, Padre Cícero e Lampião. Oficialmente, interesses nacionais teriam motivado esse encontro, devido especialmente à necessidade do governo federal de ter aliados que pudessem conter o avanço da coluna Prestes, mesmo que tais aliados pudessem ser criminosos procurados, como eram os cangaceiros. No entanto, existiam muito mais elementos do que apenas o futuro do governo de Arthur Bernardes ou a contenção dos revoltosos em jogo. Especialmente para os homens de Lampião, aliados por promessas que iam muito além de uma trégua momentânea e o grupo político do Padre Cícero responsável pela intermediação entre os difusos interesses dos cangaceiros e a vontade do poder central. Ainda que motivos extremamente relevantes, podemos dizer que não foram apenas a política e a promessa de armas, munições e um título de capitão que levaram o respeitado, visto que temido Virgulino Ferreira da Silva, ao encontro do poderoso, visto que venerado Cícero Romão Batista. Dos múltiplos fatores que poderiam ser aqui listados, parece não haver dúvida que a possibilidade de estar frente a frente com seu idolatrado Padre Cícero foi um dos aspectos igualmente importantes para a ida de Lampião àquele canto, então em pleno desenvolvimento do Cariri. Devoto declarado do Padre Cícero, mas também conhecido por sua grande vaidade e esperteza, Lampião deixou muitos rastros durante sua passagem com seu bando por Juazeiro do Norte. Como político em campanha, ou mesmo como artista famoso em turnê, o chefe dos cangaceiros não apenas preocupou-se em tirar fotografias suas e de seu bando, como ainda distribuiu muitas dessas fotos com seu autógrafo e fez questão de pousar ao lado de toda a sua família. Também em Juazeiro do Norte, Lampião chegou a conceder até uma entrevista ao repórter Otacílio Macedo do jornal O Ceará, passando assim um claro recado de todo o seu destemor e poder às autoridades que ainda o caçavam pelo Nordeste do país.